Família, uma formiga mordeu, mordeu, ou é picou? Sim, a formiga pegou aqui no meu pé, velho, no dedo aqui, eu tô aqui fazendo ASMR e coçando o dedo aqui no pé, ó. Família, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo também aqui nesses aparelhos que estão aqui no meu celular, celular de meu pai, celular de João, celular de meu irmão. Vou aproveitar que minha capa tá até aqui. Eu não sei, Família, como é que vai ficar a qualidade de áudio desse vídeo, porém, eu tô usando outro microfone. Ao invés do outro que eu uso normalmente. Então tem umas pessoas que preferem esse do que o outro, outras preferem o outro do que esse e por aí vai. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?